A polícia identificou e prendeu o suspeito de invadir, presta atenção essa figura, ela invadiu e furtou um colégio no bairro da Jatiuca, aqui em Maceió, nessa última sexta-feira. Do local foi levado celular, ventilador, carregador de iPhone e 200 reais. Eu vou trazer o Leandro Santiago ao vivo, pra que o Leandro nos traga informações se o suspeito já foi solto ou se ele ainda continua preso, meu querido Leandro Santiago. Eu acabei de falar agora com a Mônica em relação às ações da polícia, né, precisa pra chegar até o bandido, até a pessoa que é fora da lei, né, foragido da lei, enfim. Mas eu quero saber, ele foi preso, foi pego pela polícia, o trabalho foi feito, tá preso ou tá solto essa figura, Leandro? Olha, Wilson, ele foi solto porque não houve flagrante. Passou por audiência, foi ouvido pela polícia e agora foi posto em liberdade, mas vai responder ao processo por furto. Ele já tem outras passagens pela polícia, esse homem de 33 anos, que disse à polícia que é viciado em crack e comete esse tipo de furto para sustentar o vício. As imagens de câmera de segurança mostram, na madrugada de quinta para sexta, quando ele invadiu um colégio na Jatiuca, como você disse agora, roubou um carregador de celular, roubou um ventilador também, foi até a cantina da escola, roubou mais 200 reais e levou os chocolates. E como eu falei agora, ele faz tudo isso por causa de sustento do vício em crack. Ele atua como flanelinha nas ruas de Maceió e tem mais agora esse processo para responder, mas vai responder em liberdade. Esse crime foi na madrugada de quinta para sexta, no domingo ele foi reconhecido por uma patrulha da Oplit e acabou sendo detido e levado à central de flagrantes. Volto com você. Eu estava sem áudio, deixa eu falar para você só para dizer, Leandro. Cada vez mais eu fico tentando entender a nossa legislação, com toda sinceridade. O cara comprovou que foi ele que roubou, confessou e tudo mais, enfim, ele é viciado. Aí tem toda uma proteção impressionante para essas pessoas. São pessoas doentes, mesmo que você quer dizer, é bandido, vagabundo, também é. Porque tem muita gente que usa droga, que não vive roubando, nem pintando o set, nem trazendo prejuízo para ninguém. Mas uma figura como essa, que vai dar trabalho à sociedade, que pode causar e pode até matar alguém para buscar esse dinheiro a qualquer custo, além de causar o prejuízo grande para os comerciantes, ele precisa ser compulsoriamente, né, Leandro Santiago? Compulsoriamente ser levado para uma clínica. Não pode, ah, ele saiu do flagrante, ok, mas como você tem um problema de saúde pública, você está convidado, ah, não quero não, velho, eu não vou não, eu não quero não mudar não. Não, mas o Estado quer, você está causando problema. Bom, você não vai ser preso ainda, mas você vai para uma clínica compulsoriamente para se tratar, para que ele possa voltar para a sociedade melhor. Porque com essa liberdade, com certeza, você acha que esse cara, o Leandro, você que é um cara de experiência, você acha que esse cara vai voltar para responder em liberdade aonde? Em uma praça, fazendo meditação? Você acha que ele vai ficar, então, fazendo o quê? Pegando os pássaros, cantando com os pássaros? Você acha que ele vai voltar a fazer de novo o que sempre fez? Porque ele precisa para poder manter o vício. Está vendo as inversões de valores, gente? Absurdo.